Omnestante e sante vem, ora até o nome. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, dia 15 de fevereiro, a igreja tem a alegria de celebrar a memória de São Cláudio de La Colombie. São Cláudio nasceu em Leão, na França, no dia 2 de fevereiro de 1641. Os seus pais faziam parte da nobreza reinante e, com uma família muito bem posicionada financeiramente, planejavam dedicar o filho ao serviço de Deus, que ele se tornasse religioso. Porém, lhe era avesso essa ideia, não gostava daquilo que a sua família lhe propunha. Com o passar do tempo, acabou de se render ao modo de vida e também à filosofia dos jesuítas de Leão, onde seguiu com seus estudos. A partir de então, lá passou a avião e depois a Paris, e depois de três anos foi ordenado sacerdote. Em 1675, ele emitiu os votos solenes na Companhia de Jesus e foi dirigir uma pequena comunidade da Ordem para reelemoniá-lo. Padre Cláudio foi nomeado confessor também do Mosteiro da Visitação, e lá ele encontrou uma irmã muito especial, Santa Margarida Maria Alacoque, que tinha visões do Sagrado Coração de Jesus e queria propagar essa devoção ao mundo inteiro. Nessa época, ele a encontrou doente, com 28 anos, presa ao leito devido às fortes dores reumáticas. Santa Margarida Maria era uma figura de enorme poder espiritual. O seu amor pelo Sagrado Coração de Jesus e a sua confiança fez com que o Padre Cláudio tivesse uma profunda experiência do amor do coração do Senhor. Ele se tornou o diretor espiritual de Santa Margarida e confidente. Tudo aquilo que Jesus falava nas aparições à Santa Margarida, ela relatava ao seu confessor e diretor espiritual, o Padre Cláudio. Ele foi um grande amigo de Santa Margarida e também um grande propagador da devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Hoje, o Sagrado Coração de Jesus, através de São Cláudio de La Colombie, também quer falar ao nosso coração e mostrar para nós o seu amor e a sua misericórdia. São Cláudio também foi, nesta pequena cidade, um grande diretor espiritual para muitas almas, orientando-as de acordo com aquilo que o Evangelho ensinava e que a aparição à Santa Margarida Maria recordava sobre o Evangelho. Deus é amor. Em 1674, ele foi enviado a Londres como capelão de Maria Beatriz Deste, mulher de Carlos II, duque de York, o futuro rei da Inglaterra. Naquela época, a Igreja Católica era perseguida e considerada fora da lei no território inglês. Entretanto, como o padre Cláudio celebrava a Eucaristia numa pequena capela, acabou sendo procurado por muitas pessoas que vinham até ele pedir-lhe conselhos. Ele aproveitou essa oportunidade para propagar a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Outro acontecimento que mudou completamente a vida dele foi ser enviado como missionário às colônias inglesas da América. Depois de 18 meses da sua chegada, ele foi acusado de querer restaurar a Igreja de Roma no reino e foi preso e, por causa disso, foi expulso do reino. São Cláudio não se perturbava com essas coisas. Ele tinha plena certeza de que ele queria viver a santidade, queria viver a vontade de Deus em sua vida. Em 1681, ele finalmente retorna à França em Paris-Limonial. Entretanto, já se encontrava muito doente. O seu irmão ainda tentou levá-la a outras regiões onde o ar era mais saudável, mas ele não desejou partir, porque havia recebido um bilhete de Santa Margarida Maria, dizendo que o Senhor havia lhe dito que ele havia de entregar a sua vida naquele lugar. Três dias depois, ele morreu em Paris-Limonial e o seu corpo foi sepultado na companhia de Jesus, sobre a guarda dos padres jesuítas. Tudo isso aconteceu no dia 15 de fevereiro de 1683. Queridos irmãos, celebrar hoje São Cláudio de La Colombie é para nós o motivo de olharmos para o Sagrado Coração de Jesus. Este Sagrado Coração que tanto amou os homens, mas por eles foi tão desprezado. Assim, nós podemos, já às vésperas do início da quaresma, já olhar para dentro do nosso coração e nos perguntar quantas vezes nós desprezamos o Senhor, quantas vezes nós não o acolhemos em seu amor, quantas vezes ele veio até nós com o seu coração inflamado de amor, mas nós simplesmente o ignoramos. Que isso não aconteça mais conosco pela intercessão de São Cláudio e que possamos, olhando para Jesus, desejar viver a santidade, assim como São Cláudio tanto desejou em sua vida. Senhor Jesus, nós te louvamos pelo belo testemunho de São Cláudio de La Colombie. Pedimos, Senhor, que pela sua intercessão, nós possamos, Senhor, sermos mergulhados no teu Sagrado Coração, no amor do teu Sagrado Coração. Dá-nos hoje, Senhor, experimentar que somos amados. Somos amados por um Deus que tem um coração, um coração que ama, um coração que se doa, um coração que deseja se doar a cada um de nós. Especialmente, Senhor, lembremos que a devoção ao Sagrado Coração de Jesus está intimamente ligado com a Eucaristia. Neste tempo, Senhor, de pandemia, com tanta dificuldade de participação, não somente pela missa, Senhor, mas também pela adoração eucarística. Inflama no coração de todos aqueles que veem este vídeo o desejo de te adorar, Senhor, na Eucaristia, onde o teu coração está inflamado de amor e deseja derramar o amor sobre todas as criaturas. Senhor Jesus, que nada nos impeça de irmos até vós na Eucaristia. Pedimos que, pela intercessão de São Cláudio, o nosso amor pela Eucaristia seja revigorado e a nossa devoção ao Sagrado Coração de Jesus seja restaurada e que possamos, Senhor, te acolher como nosso Deus e nosso único Senhor. Tudo isso te pedimos, Senhor, hoje pela intercessão de São Cláudio, este homem, Senhor, que dedicou a sua vida para que a tua devoção, a devoção ao teu coração, fosse propagada a todos os homens. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São Cláudio de Lacolombié, devoto do Sagrado Coração de Jesus, rogai por nós.